Olá, boa noite meus amigos e amigas, aqui é o Major Fabio Russo, vamos novamente começar o nosso trabalho de lives, hoje é sábado, dia 11 de abril, por volta de 18 horas e 10 minutos aqui em Manaus, estamos conectados aqui no Instagram, no Facebook, na Fanpage e nos 3 perfis de contatos, por favor compartilhem, curtam as nossas lives, se possível ativem o sinal de notificação, quando a gente inicia a live para receber uma notificação, aparece um sininho aí pelo Facebook, agora não me lembro onde é que fica, mas aparece, e acompanhem, participem, façam as suas perguntas, seus comentários, mandem os seus alôs aqui que a gente vai respondendo e vai conversando. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o dia de ontem, eu não consegui fazer a live ontem, tive um problema de conexão de internet, eu queria ontem falar, fazer uma homenagem, levantar o assunto sobre a engenharia, a engenharia do Exército Brasileiro, ontem foi o dia da arma de engenharia no Exército Brasileiro, dia 10 de abril, é importante explicar um detalhezinho que muita gente confunde, até mesmo o CREA, o Conselho Regional de Engenharia confunde isso, existe no Exército Brasileiro a arma de engenharia, que é uma arma, uma especialização voltada para o combate, voltada para a preparação de campo de batalha, abertura de estradas, campo de minas, construção de pontes, tudo o que a gente vê naquelas questões de preparação do campo de batalha, das fortificações do terreno, a engenharia, a arma de engenharia faz isso. E existe dentro do Exército Brasileiro o quadro de engenheiros militares, que é composto por militares que são engenheiros, engenheiros formados mesmo, engenheiros com CREA, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro químico, vários tipos de engenheiros, a grande maioria formado pelo IME no Instituto Militar de Engenharia, alguns formados em outras instituições de ensino, é diferente, é diferente, o Exército, são carreiras diferentes. A arma de engenharia formada na Academia Militar das Agulhas Negras, na Escola de Sargentos das Armas, ou então os oficiais temporários combatentes também da arma de engenharia, formados pelos NPOR e CPOR, eles são comemorados o dia da arma deles no dia 10 de abril, que muita gente considera como o dia da engenharia como um todo, pode até ser que seja. Só que o dia da engenharia militar é no dia 3 de agosto, isso dentro do âmbito do Exército, então muita gente confunde. E independente disso, a importância da arma de engenharia no nosso país, é uma arma de apoio, apoio ao combate, arma que vem desenvolvendo um trabalho nos últimos 50 anos de abertura de estradas, construções de grandes obras, pontes, transposição do Rio São Francisco, duplicação de grandes rodovias, é uma arma que tem uma importância surreal no contexto de desenvolvimento nacional do nosso país, principalmente aqui na região norte e na região nordeste, onde a gente vê mais uma carência de grandes obras e também pelas dificuldades logísticas, dificuldades da própria região, de grandes e outras empresas conseguirem executar essas obras. Então, elas são feitas visando a preparação, visando o preparo desses militares que são voltados para a arma de engenharia, voltados para essas obras. Preparo emprego, preparação. Então, a arma de engenharia sempre se destacando. Eu trabalho num quartel da arma de engenharia, o grupamento de engenharia aqui em Manaus, tenho vários amigos, vários chefes, vários companheiros da arma. Meu pai também já trabalhou, já serviu no grupamento de engenharia de João Pessoa. É importante destacar isso. A arma de engenharia faz esse trabalho em prol do país, em prol da nação. Nós temos aí no governo Bolsonaro militares oriundos da arma de engenharia, que vem se destacando. O próprio ministro Tarcísio, que é o ministro da infraestrutura, dos transportes, ele é oriundo da arma de engenharia, formado pela AMAN e posteriormente se graduado lá no IME, como engenheiro de fortificação e construção. A arma de engenharia é a vertente das obras de construção, principalmente ligadas a convênios de obra de cooperação, com DENIT, Infraero e governos estaduais. E a engenharia de combate, que é voltada para essa parte de preparação do terreno, de fortificação, abertura de campos de mina, construção de pontes em áreas de combate. Então, a engenharia tem esses dois grandes braços, essas duas grandes vertentes. Não necessariamente o militar da arma de engenharia trabalha o tempo todo numa dessas áreas. E às vezes tem gente que trabalha nas dúvidas, tem gente que trabalhou mais nenhuma área. É natural. Nós que somos engenheiros militares, não. Nós trabalhamos somente na área da engenharia de construção. Nos beques, nos batalhões de engenharia de construção, no agrupamento de engenharia. Hoje em dia, as comissões regionais de obra são subordinadas aos agrupamentos de engenharia, também estão diretamente ligadas à engenharia militar, à arma de engenharia. E eu acho que ontem faltou, eu não consegui fazer esse vídeo, mas eu queria falar sobre isso, falar do orgulho, a satisfação que eu tenho de fazer parte dessa família, da família azul turquesa, que se chama. A arma de engenharia no exército tem a tradição de ser a cor, ela usa como cor predominante a cor azul turquesa, que é aquele azul clarinho e o símbolo da engenharia é um castelinho. Aquele castelinho assim, o pessoal até brinca, fala que é o castelo mal-assombrado. A canção da arma de engenharia é uma canção muito bonita também, uma canção muito vibrante, uma letra muito bonita. E é uma satisfação que a gente tem de participar, de contribuir no dia a dia. No Grupo Ameira de Engenharia, eu não trabalho diretamente com as questões de obras de cooperação, que são essas grandes obras de rodovias. Nós vimos recentemente também um exército entregar o trecho da BR-163 lá no Pará, que é uma obra que foi diretamente tocada pelo sistema de engenharia de construção do exército. Agora, nesse último trecho mais crítico, em 50, 60 quilômetros, Bolsonaro e os ministros tiveram até recentemente lá na inauguração. Então é uma satisfação muito grande. Mas o meu dia mesmo, o dia do quadro de engenheiros militares, é só em agosto. Teve gente me mandando parabéns ontem, né? Parabéns, Major, dia do engenheiro militar, tudo. Aí eu explicava, não, é, obrigado, mas não é bem assim, tudo, o pessoal confunde. Mas o importante é a gente reconhecer o valor do engenheiro, do militar, engenheiro combatente do exército brasileiro. Eu até tentei fazer esse vídeo ontem, mas infelizmente não consegui. Então fica aí o meu parabéns atrasado. Vamos lá, vamos prosseguir aqui na nossa pauta. Já estou vendo muitas mensagens, vou tentar o máximo possível responder. E vamos prosseguindo aqui. Aqui no Instagram, bastante gente online com a gente. Fernando Fê Martins, tá? Boa noite. Entrou agora. Depois você vê o que eu falei, Fernando. O pessoal que entra agora, não se preocupe não. O vídeo vai estar publicado no Facebook. Quem tiver curiosidade, falei muito aqui sobre a arma de engenharia do exército. E vai estar publicado pra ser acessado a qualquer momento. Edi Coelho, boa noite, Major. Por aqui, a princípio, com toda essa situação, muitos trabalhadores informais já sentindo a crise econômica sendo muito mais danosa que a da saúde. Com certeza. Eu já falei várias vezes sobre a questão do coronavírus e eu sou 100% a favor, alinhado com o que o presidente Bolsonaro vem falando. Hoje até o pessoal tá publicando um vídeo, brincando, né? Sei lá, o que é a mulher que entrou no meio da transmissão da Globo lá. Globo lixo, Bolsonaro tem razão. Aí já fizeram meme, já fizeram a musiquinha e tudo. Eu achei legal, curioso e publiquei nas minhas redes sociais aí. O pessoal pode ver. Engraçado, né? Engraçado. Hoje em dia, tá tudo na internet, tá tudo na rede. Aqui no Facebook 1. Quem tiver online, mande suas mensagens, seus comentários. Somente a pessoa entrar na live, eu não tenho como interagir. Porque eu não sei se a pessoa tá vendo. Agora, quando a pessoa deixa um recado, deixa uma mensagem, eu consigo interagir melhor. Fábio Meusac Lopes, boa noite, sargento. Que Deus possa te abençoar grandemente em sua vida. Eu sei que muita gente não entende muito de Forças Armadas. Às vezes a pessoa não sabe a diferença dos postos e graduações. Mas eu não sou sargento, né? Eu sou major, apesar de ter vários amigos sargentos. E é uma carreira também muito importante no contexto das nossas Forças Armadas. A carreira de sargento das Forças Armadas. Mas é diferente, é bem diferente. Eu falo isso que já teve gente brincando. Ah, sei lá o quê. Eu não sei a diferença entre tenente, sargento, coronel. Mas é uma hierarquia, né? É como se fosse um escalonamento, né? Vando Maciel tá com a gente também. Sempre participando. Boa noite. Seja bem-vindo, meu amigo. Por favor, se puder, compartilhem, divulguem. Eu vejo aqui, entrando aqui na live do Instagram, muita gente. Mas deixem seus recados aqui pra gente poder interagir melhor. Vou ver aqui agora as mensagens nos outros Facebooks. Hoje é o sábado de Semana Santa, né? Uma Semana Santa bem atípica. Assim, quarentena, né? O dia todo em casa, assim, tudo. Fiz uma comida em casa aqui. É diferente, né? Às vezes no sábado de... Sábado e domingo também, em Semana Santa. A gente almoça fora, sai pra fazer alguma coisa, viajar, dar uma volta, ir pra um sítio. Sei lá, qualquer coisa assim. Esse ano tá bem atípico. Então é mantendo essa quarentena o máximo possível, né? Pra não... A gente evitar problemas maiores. Narciso Barbosa tá online com a gente aqui pelo Facebook 1. Boa noite, Major Fábio Russo. Tamo junto. Tamo junto, meu amigo. Seja bem-vindo. A Gessiane Tamer também tá mandando uma boa noite. Também seja bem-vinda. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. É engraçado também, né? Virou moda agora, dessa época de quarentena, as lives dos artistas, né? Tá tendo praticamente todo dia. Todo dia parece que começou com o Gustavo Lim. Gustavo... Parece que hoje também tem. Além de ter caído na moda de vez a questão do streaming, né? Que é a gente assistir filmes, séries, programação pela internet. É o Netflix, né? É a plataforma mais conhecida. Mas tem a Globoplay também. Apesar de ser Globo, né? Tenho lá minhas considerações com a Globo. Mas vamos dar essa moralzinha pra eles aí. Pelo menos nesse ponto. Ana Constantino. Boa noite, primo. Boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda também. Tá participando com a gente aqui. Fernando Martins. BR319. O senhor acha que sai, major, com o exército no comando? A informação que eu tenho, né? Lógico, não sou eu que decido nada. É que o trecho crítico da BR319, que é chamado de trecho do meio, 400 quilômetros lá entre o Maitá e eu acho que Cariro, agora não recordo, tá em fase de licitação, né? O Ministério da Infraestrutura, através do DENIT aqui, do Amazonas, tá em fase de licitação dos projetos. Parece que o exército vai participar, vai receber algum trecho ali, alguma parte pra executar também essa pavimentação. Não acredito que seja os 400 quilômetros todos, porque é uma quilometragem muito grande, né? A capacidade do exército, ela é limitada. Eu vou, ainda puxaram um pouquinho na engenharia ali que eu tava falando antes. É uma coisa que vocês têm que entender, vocês que são cidadãos conscientes, esclarecidos. O exército, ele não é uma empresa. Ele não visa lucro. Ele não visa ter batalhões, ter todo um sistema de engenharia de construção, efetivamente para a construção. Deixa eu ver se eu expliquei melhor, me faço mais claro. A finalidade da engenharia de construção do exército é adestramento da tropa. É que o exército tenha unidades de engenharia de construção que no momento, caso seja acionado, no momento de crise, no momento de guerra, no momento de mobilização nacional, o exército tenha condições de ter uma tropa adestrada, preparada, instruída para executar aquela missão de engenharia de construção. Ninguém vai formar militares para operar máquina, dirigir caminhão, pilotar equipamentos, etc., do dia para a noite. Então, isso é um adestramento contínuo que vem ocorrendo ano após ano. E como que o exército faz esse adestramento através dos seus batalhões de engenharia? Através dessas obras de cooperação, construindo estradas, recuperando estradas, construindo pontes. Então, quando o exército é colocado por uma obra dessa, não é porque o exército vai fazer a obra como um todo. A obra não é do exército, não é responsabilidade do exército. A obra é do país. Do país através do Ministério da Infraestrutura, através do governo dos estaduais, quem for que seja. E com isso, parte dessa obra é feito um convênio, uma cooperação com o exército, vão ser descentralizados recursos para o exército, através dos seus grupamentos de engenharia, através dos seus batalhões de engenharia de construção, para que o exército execute aquela etapa, aquele trecho, aquela parte crítica, que às vezes as empresas construtoras não quiseram participar, não deu ninguém na licitação, são trechos que são complicados, obra na Amazônia é complicada. Então, não é que o exército vai pegar a obra X e vai executar a obra toda e aquilo é missão do exército, o exército vai resolver. Não é, não é essa a finalidade. O exército não é uma empresa, os batalhões, a engenharia do exército, não é uma empresa, não tem finalidade de lucro, não tem finalidade... A finalidade básica, principal, é adestramento de tropa. Com isso, a engenharia de construção do exército, ela tem uma capacidade limitada. Só para ilustrar um pouco melhor, aqui na Amazônia, o segundo grupamento de engenharia, que é onde eu trabalho, nós temos subordinados a agente, quatro batalhões de engenharia de construção e uma companhia de engenharia de construção. É o batalhão de Porto Velho, o quinto bec, é o batalhão de Boa Vista, o sexto bec, é o batalhão de Rio Branco, o sétimo bec, que já teve um tempo localizado em Cruzeiro do Sul, e é o batalhão de Santarém, o oitavo bec, no estado do Pará. Esses batalhões que nos anos 70, que fizeram esses principais troncos rodoviários na Amazônia, BR-164, BR-163, BR-163, esqueci lá no Acre, agora qual é... Assim como existem batalhões de engenharia também de construção, um grande número no Nordeste, subordinados ao primeiro grupamento de engenharia. Só que essa tropa, essa unidade... Ah, eu esqueci de falar da companhia de engenharia de construção lá em São Gabriel da Cachoeira, que começou com uma missão surreal, né, de fazer a BR-307, se eu não me engano, que liga Cucuí, a Tríplice Fronteira, lá no fim do mundo, a São Gabriel da Cachoeira. Então, são missões complicadíssimas, complicadíssimas. E a BR-319, ela já está rasgada, ela já existe, o problema ali é pavimentação. Então, com certeza, não vai ser o exército que vai resolver todo o problema da BR-319. O exército vai participar. Bom, basicamente é isso. Tem outras questões que podem ser também discutidas quanto a isso, mas a ideia geral é essa. Então, vamos lá, prosseguindo, né, o Fernando Martins está falando do trecho do Maitá-Labria, né, é um trecho pequeno o Maitá-Labria, né, ali é o que eu vejo, o trecho complicado é os 400 km no trecho do meio, né. Eu já estive no Maitá, conheço o Maitá, já fiz a BR-319 entre Porto Velho e o Maitá, né, de carro. Então, ali é o trecho bom, ali é a parte boa. Vamos lá, prosseguindo aqui, nas nossas mensagens. Pelo Facebook, Eliana Costa está com a gente, boa noite. Ana Oliveira Santos também, boa noite. Ótimo final de semana pra você também, sua família. O Ziel Vieira está com a gente, boa noite, Major Russo, nosso futuro vereador de Manaus. Assim seja, se vocês assim quiserem. Eu vi uma mensagem essa semana num grupo de WhatsApp, a mulher falando que eu tinha que vir pra prefeito, que não sei o quê. As pessoas, às vezes, não tem noção do que é uma candidatura pra prefeito. Acha que simplesmente você querer... Eu sou candidato a prefeito e vou lá e eu resolvo, eu sou nem filiado a partida, eu não posso, eu sou militado ativo. Como é que eu sou candidato a prefeito? Não é bem assim, não. A gente tem que ter humildade pra caminhar ali, começar devagar, dar passos dentro das nossas pernas, tudo. Elton Menezes, boa noite, Major, qual a importância dos vereadores nesse combate contra o Covid pra população? A importância do vereador é fiscalizar, né? Fiscalizar a prefeitura, fiscalizar o sistema de saúde municipal, né? O que está sendo feito, se o prefeito está tomando decisões, está priorizando gastos, está investindo o que seja necessário na questão da saúde municipal, né? Essa que é a importância do vereador. Agora, do jeito que está atualmente, que todos os vereadores estão debaixo da asa do prefeito, duvido que vão fazer alguma coisa. O vereador Chico Preto, recentemente ele propôs um projeto de lei para reduzir pela metade o salário do vereador aqui em Manaus. Aí já teve o vereador do PT lá reclamando, ofendendo o vereador. Ué, qual o problema? É uma proposta. Então, a gente viu esse pessoal aí, essa atual Câmara Municipal, olha, se espremer ali, pinga dois ou três, e olha isso, e olha lá, viu? Então, eu recomendo o pessoal aí, escolham bem os seus vereadores esse ano. A eleição está chegando, dia 4 de outubro, né? Menos de seis meses para as eleições. Os candidatos já definiram os partidos, né? Já ninguém mais pode mudar de partido. Com exceção do meu caso, do militar, né? Do militar da ativa. Então, agora é observar o trabalho dos pré-candidatos nesses seis meses e saber votar, renovar o máximo possível aquela Câmara Municipal para poder o prefeito que ganhar a eleição ter condições de trabalhar, fazer diferente. Seligiane Carvalho, oi, está com a gente. Seja bem-vinda. Deixe a sua mensagem. Vamos aqui, prosseguindo aqui no Facebook. Narciso, acho que eu pulei aqui, já tinha falado. São cinco plataformas diferentes. Aqui eu procuro falar, responder todas as mensagens, mas às vezes escapa alguma. Nós estamos com quanto tempo? 20 minutos. Não vou passar dos 30 minutos hoje. Não vou passar e a gente vai sempre abrindo aqui as nossas conversas. Júlio Maldotti, meu amigo Júlio. Seja bem-vindo, Júlio. Tem que mudar 100% o que está falando, né? A respeito da renovação que eu estou falando. São 41 vereadores aqui em Manaus, né? Para quem não sabe, o número de vereadores das Câmaras Municipais, eles são sempre número ímpar, né? Esse número não é aleatório, ele é amarrado na Constituição, na Constituição Federal. E esse número é em função da população, das cidades, dos municípios. A partir de, se não me falha a memória, 50 mil habitantes. Mas eu tenho que ver ali. O número mínimo são nove vereadores. O menor município do país, os menores, eles têm nove vereadores. Uma Câmara Municipal com nove vereadores. E aí vai subindo, né? 11, 13, sempre em número ímpar. Eu não sei o porquê do número ímpar, já tive essa curiosidade, um dia eu vou descobrir. Eu acredito que seja para evitar que votações tenham o mesmo número, para evitar desempate de votação, assim como o STF tem 11, né? 11 ministros, também é um número ímpar. Eu acredito que seja isso. Para sempre dar maioria, né? Não dar empate. E o número máximo de vereadores, é, pela nossa população aqui de Manaus, que são aproximadamente 2 milhões e 200 mil habitantes, nós temos 41 vereadores. É onde a gente se encaixa na Constituição. O número máximo, a única cidade do Brasil que tem o número máximo de vereadores é São Paulo. Nem o Rio de Janeiro chega a esse número máximo. O número máximo de vereadores são 55 vereadores. 55, só São Paulo que tem. O Rio de Janeiro, que é a segunda maior cidade, tem, se não me falha a memória, 51 vereadores. Que é onde eles se encaixam ali na distribuição, né? Então, Manaus, como é a sétima maior cidade do Brasil, nós temos 2 milhões e 200 mil habitantes, nós estamos com 41 vereadores. Um número até que eu acho muito grande. Acho que isso podia ser dado, revisado, essas quantidades aí de políticos, principalmente deputado federal, 513, eu acho muita gente. E outra coisa, para quem não sabe, eu vou levantar uma pauta aqui interessante. Pouca gente sabe disso, pouco amazonense sabe disso. O número de deputados federais, a distribuição para cada estado, é proporcional à população de cada estado. Lógico que São Paulo, que tem uma maior população, tem mais de 90 deputados federais. 90. É o número máximo, se eu não me engano, 90. O número mínimo de deputados federais que os estados têm, os estados que têm menos população, são 8. É o nosso caso, nós temos 8 deputados federais. Posso falar os 8 aqui de cabeça. Deputado Pablo, Capitão Alberto Neto, Silas Câmara, Sidney Leite, Bosco Saraiva, José Ricardo, está faltando dois, deu branco, Atila Lins e o Marcelo Ramos. Os 8 deputados federais do Amazonas. E temos 3 senadores, senadores já é por estados. No Brasil nós temos 26 estados e o Distrito Federal, 27. 3, 3 por estado, 3 vezes 27, 81 senadores. Nossos 3 senadores, Eduardo Braga, Omar Aziz e o Plínio Valério. Poderia ser reduzida essa quantidade. Aí voltando no assunto, o Amazonas hoje só tem 8. 8 deputados federais, é o número mínimo. Mas no último censo, que é a contagem da população e a distribuição da população nos estados, o Amazonas, ele já deveria ter subido para 2 deputados federais a mais. Seria sido feita uma realocação. Então nós teríamos que sair de 8 e ir para 10 deputados federais. Isso nunca foi implantado, não sei, por interesses diretos, diversos lá da Câmara dos Deputados. Até porque para alguém subir, alguém tem que perder. E não é só aqui o Amazonas, não. Tem outros estados também que mudaria. Alguns iriam para menos. Aí os interesses lá de Brasília prejudicam o nosso estado, o Amazonas, que a gente não pode ter 2 deputados federais a mais para votar, para correr atrás, para brigar pelos interesses do nosso estado lá em Brasília. Seria importante para o nosso estado ter 2 deputados federais a mais. Pouca gente sabe disso. E em 2017 para 2018 chegaram a levantar essa pauta e que ia mudar, ia mudar, ia mudar e não mudou nada. Lúcia Barbosa está com a gente. Boa noite, Major. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para você também, para todos que estão assistindo a gente. O Senhor lhe acompanhe nessa jornada. Muito obrigado. Assim seja. Muito obrigado pela sua mensagem. Celigiane Carvalho, eu já falei. Davi Azevedo está com a gente também aqui. Está concordando, é isso mesmo. Acredito que ele esteja concordando com o que eu falei sobre os nossos deputados federais. Vamos prosseguir aqui. Procurando acompanhar todas as mensagens. O Esparta Cusvalente está com a gente também aqui. Boa noite, seja bem-vindo. Meu amigo também está sempre participando. Bom, então é isso aí. Eu vou... Essa conversa de hoje eu vou manter aqui nos nossos 30 minutos usuais. Eu não gosto de estender o vídeo, fazer vídeos muito longos para não ficar um negócio muito massivo, muito demorado. A gente bateu aqui os assuntos interessantes. Eu expliquei como funciona a engenharia do Exército Brasileiro, engenharia de construção, engenharia de combate. Ontem foi o dia da engenharia. Falei alguma coisa aqui também sobre a parte de construção, de estradas, de atuação dos batalhões de engenharia. Alguma coisa aqui também agora sobre essa questão dos números de políticos e vereadores e deputados que o nosso país tem, principalmente a nossa cidade. Com isso, a gente vai encerrando por hoje. Vai estar publicada aqui a nossa conversa. Quem tiver curiosidade, quiser acessar, quiser assistir, fiquem à vontade. Vai estar publicado nas nossas redes sociais, no YouTube. Se possível, compartilhem, curtam, divulguem, ativem a notificação para receber quando a gente abre outras lives. Teremos muitas outras ainda, até as eleições. Faltam já menos de cinco meses para as eleições. Teremos, com certeza, muitas outras conversas. Vamos debater vários outros assuntos, assuntos de interesse aqui da nossa cidade, de Manaus. E é isso aí. Fiquem com Deus. Uma boa Páscoa a todos. Um bom final de semana. Um bom sábado. E até amanhã. Eu vou procurar abrir novamente. Até a próxima live. Um grande beijo. Um abraço a todo mundo. Fiquem com Deus. Vou fazer os encerramentos aqui. Até mais. Um abraço a todos.